Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim Me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer De paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Decido sentir o seu calor Só quero você Meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer De paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você Meu amor Olha bem pra mim Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer De paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você Meu amor Eu sempre sofri de solidão Diga Quando te encontrei, te juro não pensei, que iria me apaixonar. Mas todo amor é assim, como uma história sem fim, que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora, já tentei ir embora, mas meu coração está preso a você. Não sei dizer, o que vou fazer, pra me livrar desse amor. Eu quero é mais, viver em paz, e ser feliz, seja como for. Não sei dizer, o que vou fazer, pra me livrar desse amor. Eu quero é mais, viver em paz, e ser feliz, seja como for. Quando te encontrei, te juro não pensei, que iria me apaixonar. Mas todo amor é assim, como uma história sem fim, que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora, já tentei ir embora, mas meu coração está preso a você. Eu quero é mais, viver em paz, e ser feliz, seja como for. Não sei dizer, o que vou fazer, pra me livrar desse amor. Eu quero é mais, viver em paz, e ser feliz, seja como for. Não sei dizer, o que vou fazer, pra me livrar desse amor. Eu quero é mais, viver em paz, e ser feliz, seja como for. Cheia de manias, toda vendosa. Menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim. Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer, não quer. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Estou na sua casa, quero ir para o cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Cheia de mania, toda vendosa. Menina bonita, toda vendosa. Menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim. Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Música Escute o que eu tenho para lhe dizer meu bem Um amor tão lindo igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor No ar Venha Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo Pertinho, todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Venha Venha Me conte uma história Me conte uma história que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Na sua voz Na sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo Pertinho, todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tenho ciúme dos seus olhos Em outra direção Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Uh, 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 uh Oh, oh, oh Fiquei sabendo Por outras pessoas Que você não vai Ficar comigo Que pra você Tudo acabou Fim de caso Fim do nosso amor Me pediu um tempo Disse que era pra pensar Que seu amor por mim Nunca vai acabar Então volta E fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de vez com essa angústia Que diga pra mim Pois não custa E sempre vai me amar E pediu um tempo E se que era pra pensar E seu amor por mim Nunca vai acabar Nunca vai acabar Mas o tempo está passando E nada de você E nada de você voltar Estou confuso Não sei quem acredita Não sei quem acredita Então volta Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de vez com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me tocou Por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Com vocês César Benotti e Fabiano Quando morava comigo Tinha cama de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco E me trocou E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Tem que eu corra de saudade Mas não volto mais ouviu Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso Preciso Desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso 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 Desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso Desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Desse amor Grupo Momentos Toca com a gente Léo Magalhães Obrigado Léo Magalhães 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 Nem vou impedir Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz